Trabalhou com o Jadson, Malcom tá lá do outro lado, rolou mais atrás, Elias bateu pro gol, segura firme Jordi! A primeira chegada forte do Corinthians, com o Jadson pela direita, finalização do Elias e o Loves tirando o corpo, ó, deixou a bola passar. Inspirada, a bola vai ficando mais atrás com o Bruno Henrique, mas uma bolada e o Voadem para o jogo. E ele tá, inclusive, com gestos de preocupação, né? O Jean-Patrick ficou caído lá, sentindo, e o Voadem autoriza imediatamente o atendimento do massagista e do médico do Vasco da Gama. É uma bolada bem de perto. O Malcom encheu o pé. Olha só, e a bola explode ali na boca do estômago do Jean-Patrick. Isso dói, viu? Faz o levantamento lá pro Elias. Se apresenta o Rodrigo, recua pro Jordi, tem que estourar de lá, porque o Loves pressionava. O Jordi jogou pra lateral. Ganhou pro Corinthians, Elias pressiona. Bola foi tocada pro Wagner, Loves bateu, Jordi! A primeira grande defesa do jogo. O Loves pegou de canhota, que não é a boa, mas pra centroavante ali, meu amigo. Mais uma vez a jogada, o toque, o Loves, o toque do Malcom, mandou pro gol, o Jordi defendeu. Pra dar mais confiança ainda pro garoto de 21 anos no gol do Vasco. É bela defesa, Luiz, mas o Wagner Loves, ele prefere chutar de... Anderson Salles. Tem um chute forte, mas tá com a frente povoada. Ele bateu de qualquer forma pro gol de esquerda. Agora foi a direita do goleiro Walter. Que ajeitou pro Wagner, que entregou pro Elias, que bateu pro gol! Agora foi a direita do gol do Jordi! Futebol na Globo, aqui é emoção! Solução pro Renato Augusto, Malcom passou do lado esquerdo, o Renato trouxe pro pé direito, bateu pro gol! Segura firme, Jordi! Passou, Jadson fez o levantamento, Felipe de cabeça! Agora vai a esquerda do gol do Jordi! Rodada trabalhada, ensaiada do Corinthians. Faz o levantamento, Anderson Salles, Walter! Subiu e tirou! Loves tentaram mal contra-ataque, a bola chegou no Malcom. Vai pra cima da marcação do Jean Patrick. Aí o garoto, o Malcom tentou pro Jean, o Malcom tem só 18 anos. Agora voltou, o Wendel, tabelinha com o Loves, o Wendel foi pro fundo, caiu! O Wendel tava na posição correta! Olha onde ele tá aí! O Alucena vai até comentar sobre isso, que a visão dele desse tipo de lance é absolutamente privilegiada. Mas a gente mostra a repetição pra você que tá em casa e tirar suas conclusões. Paulo César. Foi bem o Voader. Ao invés dele invadir a área pra se aproximar da jogada, olha só a repetição. Quem foi provocar o contato foi o Wendel. O Voader abriu na diagonal, melhorou o seu campo de visão e tomou a decisão correta. Não foi nada. Agora ele tem o John Clay lá do outro lado. Riascos cruzou pro John Clay! Chegou o Felipe, fez o corte! Riascos protege de novo na direita. Nós temos 4, 5, 6 jogadores do Corinthians contra os 3 do Vasco e ainda o impedimento. Segue apertando o Corinthians. Olha o Elias, dominou, limpou pro pé esquerdo, arrumou pro Renato! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Renato Augusto, número 8! O toque do Elias! Pareceu até meio sem querer quando ele quis ajeitar pra tocar, olha só! Ele acaba acertando a bola! Que sobra pra Renato Augusto, ela caprichosamente! Ainda toca no Anderson Salles e vai pro fundo da rede mascaína! E aí o Corinthians aproveita, claro, jogando em que vai lixo. Levantamento pro John Clay! Recebeu o pé esquerdo! Riascos tentou a bola pro Riascos, a posição é boa, John Clay se manda, o colombiano tentou bater o fraquinho. Bater o fraquinho, o Riascos segura firme o Walter. Agora titular do Corinthians, bola pro Riascos, saiu o Walter, Riascos driblou o goleiro! Tem dois zagueiros marcando o gole, tentou encobrir, agora vai ficar com o Serginho, cabeceou sobre o gol! Na melhor oportunidade do Vasco! Claro que no drible do Riascos ele ficou completamente sem ângulo. De qualquer forma tentou né, mas aí não deu. Aí vai pra cima da marcação do Jean Patrick, aí o Malcolm levou pro pé esquerdo, bateu cruzado, Jordinha, agora passou por ele, foi pela linha de fundo. Cristiano vai pra cima da marcação, pé esquerdo, tentou bater, meio cruzado, bola quicou, olha o Herreira, Walter saiu, deu um tapa e salvou o Corinthians! Malcolm pediu, o Renato costurou, entregou na esquerda pro Wendel, bateu pro gol, Jordinha, bola passou e foi pela linha de fundo! O Luciano tá desesperado reclamando do escanteio, o Voad tá dizendo o seguinte, a bola não tocou em ninguém, o Jackson no escanteio, Gil, de cabeça, pra trás, voltou no Gil, mandou pro gol, gol do Corinthians! E que gol de Gil, número 4! Na primeira ele vai de cabeça, a bola volta no corte do Guiazu, ele mandou lindo pra encobrir no Jordi, veja que ele vai levitar, vai saltar pra finalizar, olha que beleza! Vamos ver o que vai fazer o Cristiano, ele fez o cruzamento, o Herreira vai na segunda trave, não alcança, a bola vai sair em lateral, a favor do Corinthians. Lá vem cobrança, Jadson pra bola, jogou a direita do gol do Jordi! O Rodrigo de centroavante, olha lá o Rodrigo, aí o Rodrigo, de centroavante, cortou, a bola voltou, o John Clay tentou bater pro gol, espirrou, sobrou no Thales, recebeu, bateu, Walter! Volta no Thales, de cabeça vai lá, o Walter tranquilo, sereno! O Seno tem habilidade, entrega no Malcom, linda bola pro Elias, bateu pro gol! Gol do Corinthians! De pé em pé, toques de primeira, e uma finalização luxuosa, Jadson penteou a bola, o Wendel, Luciano, carregou, tocou no Malcom, de primeira pro Elias!